Mas é muito tarde agora Vamos lá Aqui o nome da base galera Que os invasores me deram é Tactical Acho que é assim que se produzir Vamos lá, vamos meter logo um correr aqui Pra gente ir rápido Aqui já estamos aqui na base, tudo entres Aqui como vocês estão vendo a base do cara Parece a minha base cara Apesar que eu estou iniciando faz pouco tempo Opa, já está aberta Lembra como está a moto do camarada Falta pouquinho para terminar a moto dele Aqui não está pronto Vamos ver se tem alguma coisa na caminhonete Não tem Vamos quebrar logo isso aqui Certo Opa, já gostei, já gostei, já gostei Pegamos respeito Certo Deixa eu ver aqui Opa, quero também, já ganhei Opa, estou gostando Parece que a base é boa Já tem o que eu quero Vamos quebrar galera Não sei se eu entro pela porta Não sei se eu entro por aqui Vamos entrar pela porta Vai que nós é nojento Vamos lá, certeza vai vir zumbi Cadê? Pode vir zumbi, zumbi É que eu estou preparado para vocês aqui Opa, eita lasqueira Opa, filha Isso aqui eu vou querer Isso aqui eu vou querer Isso aqui eu vou querer Para quem não sabe Isso aqui é bom para montar a sua TV O time aqui, tá galera Se eu não me engano Perde bastante Eu não lembro quanto que perde Certo? Se eu me engano acho que é 16 Daí para mais Vamos lá Vamos quebrar aqui Pode vir zumbi, pode vir que eu estou vendendo Porque vocês vão ter que aprender a me respeitar Que o bagulho é louco, tá ligado? Galera, como vocês viram Eu já estou com a modificação top aqui Do cano Cano de metal Que seria o osso bruto, certo? Vamos quebrar isso daqui agora Porque eu estou bravo Certo? Vamos ver o que tem de bom aqui para nós Vamos lá Deixa eu ver aqui Opa Opa, opa Cavalinho Cavalinho Pouco e dó Opa, só já pôr logo ali na moto, galera É, vai ser uma basinha boa, viu? Vou fazer duas viagens aqui sem choro Vamos colocar aqui Colocar essa aqui primeiro Esse daqui, esse daqui Estou precisando muito Tabo de pinho, galera Ouro também estou precisando para grafitar a arma E só progresso, só progresso Vamos ver Talvez tem mais coisa boa para pegar lá, né, galera? Claro Estou gostando da base do camarada, viu? Uma basinha boa, não é uma basinha ruim Comenta aí, galera Antes de comentar, o que vocês estão achando da base É uma base boa? Eu de sorte, eu de azar? O que vocês acham? Hum, hum Deixa eu ver aqui tem mais um baúzinho Vê que tem de bom aqui Vamos ver aqui Opa Esse aqui também está precisando Opa Mas já vei Azumizada não respeita a gente nem ferrando, hein? Eu acho que aqui eu devo fazer o seguinte, galera Vou fazer o esquema da morte já, né? Não dá mais ver Eu vou matar uma quantidade boa de azuminha aqui Senão Não me ferra Aqui Calma lá, azumizada Azumizada violenta da gola Olha, cara Que me empreendim, rapaz Hum, hum Então vocês são desses, então? Malandrão, cara Olha Me empreendim, cara Vamos lá, vamos lá Upa Subi até de level Até me animou Vem cá, vem Matei aqui, filho Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui de bom aqui É, você faz menos barulho E eu vou matar o inimigo Opa, eu peguei esse daqui, né? Pronto Mas você está demorando muito para me matar, meu parceiro Vamos fazer isso aqui Eu não matei hoje, não Só 10 de dano Vai, filho Senão eu vou sentar a mãozada Eu não sei, hein? Oh, meu Deus Vai, mata Mata, mata Tudo revives Galerinha do céu Isso sim é uma base boa, viu? Gostei da base, viu? Uma base de respeito, tal Vamos pegar aqui os recursos Galerinha, essa estratégia que eu estou fazendo aqui Você pode fazer de boa, tá? Não é considerado bug, não Eu, como parceiro da KF É liberado Eu perguntei para eles Foi nada mais nada menos que a mecânica do jogo, né? Para você morrer mais de uma vez, tal, tal Você perde os recursos, tal E assim vai indo, certo? Vamos dar continuidade na base, né? Terminado de pegar os nossos recursos Gostei da base, viu? É boa Às vezes você dá sorte Pegar a base boa Às vezes você dá azar Pega a base ruim E assim vai indo Vamos Vamos E eu me pego Algo que correr Terminado de pegar os meus recursos Tudo bem, Tris? E eu vou lá Caçar esse camarada Galerinha, como você sabe, galerinha O melhor jeito de você Exumular bastante E ter aqui no jogo, cara É fazer um vazão E outro jeito melhor, entendeu? Fez de vazão Você está vendo aí Só numa tacada só Isso aí Quando você não pega uma base Cheia de arma Cheia de recursos, entendeu? Ajuda bastante Você fazendo isso aqui Que eu estou fazendo É uma estratégia muito boa Ótima E liberar, tá? Isso aqui pode fazer de boa Que não é proibido, certo? Não é considerado burro Não é considerado nada Liberado Vamos lá ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver se tem mais Isso aqui eu queria levar, cara Estou precisando para fazer Mas vamos ver Se não aparecer coisa melhor Eu vou levar isso aqui mesmo Certo? Vamos aqui na base Na base, não na moto Vou colocar os recursos aqui Isso aqui eu estou precisando, certo? O que mais? Isso aqui, cara Eu não sei nem se eu podia levar isso aqui Porque eu não estou nem com o tanque ainda Daqui tem lá Qualquer coisa nós troca Qualquer coisa nós troca Certo? Vamos lá ver o que a gente pode pegar mais Vamos ver aqui Aqui, vamos lá Isso aqui, né? Esses outros itens eu nem vou levar Vamos ver o que mais para fazer aqui Vamos pegar a cobaú aqui, galera Quem é que eu vou chamar? Ah, é Aqui já não tem mais nada que me interessa Vamos quebrar Deixa eu ver se aqui também não tem mais Vamos quebrar esse daqui Vamos quebrar esse daqui, vai Vamos ver aqui O que é que tem de bom aqui Deixa eu ver Uh, tá mais duro, cara Meu pai fica feliz Fica feliz Fica feliz Vamos quebrar agora, galera Vamos ver daqui do meio Vai do meio que eu não senti bom Deve ter coisa boa aqui Vamos ver Hum, que delícia Olha o tanque aqui, ó Eu podia até levar para a base, né? Olha a gasolina Hum, hum Opa, gasolina, cara Hum, hum Epa, gostou, viu? Caraca, vamos colocar lá na fase Colocar na moto Vamos rápido, rápido Eu já vi mais uma revessa de zoom, cara Caraca Caraca Hum, cara Opa, esse aqui vai ter que ficar Tem jeito Caraca, meu Olha, cara E o projeto do tanque ali Eu podia pegar, né? Esse aqui vai ficar Esse aqui vai ficar Vamos lá ver como vai conseguir pegar Caraca, velho Essa base aqui Foi uma base para mim Excelente É alguma coisa que eu vou levar também Que eu tô precisando, né? É uma mão na roda, cara Caraca, depois eu vejo se eu vou levar mais alguma coisa aqui Vamos trabalhar daqui Que você tem mais alguma coisa igual Eu já senti o big Opa, quero, quero Quero Pode vir para o pai Esse aqui quer também Pode vir Opa Pode vir, pode vir Opa O que, o que, o que, o que, o que, opa Pode vir Opa Eu espero que esses bichinhos me ativou, hein? O que O que, o que, o que, o que, o que, o que? Me deixou sem roupa? Ah, safado Pera aí que eu vou te dar o sorriso Opa Sem roupa e sem arma Caraca, ó Tem que apertar os bichinhos na mão agora Ah, não é hoje, não Acho que vou ter que dar um acelerado nesse vídeo aqui, galera Vou dar acelerado nessa parte aqui Senão ela vai ficar aqui o dia inteiro, certo? Fica esperto, não erra E aí 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 aí passa de boa ver que você fazer aqui agora deixa eu ver vou deixar essas lá para ver aqui aqui não precisar não quebraram ficou tinha quebrado daqui né pegar esse aqui ó parafuso também tô precisando isso aí tudo isso aí tudo que mais aqui é o último que vai quebrar galera E aí e o passa chave aqui tá precisando chip cara ou para filha tô precisando vamos lá vamos começar a fazer bem bolada agora galera é o seguinte você quer ficar vai ficar vai ficar vai ficar aqui ó acho que eu vou deixar essa tava e esse tipo aqui no saga é bom para pagar os invasores tá eu vou fazer isso aqui ó bem bolada aqui ó é isso aqui você vai levar esse chip muito importante isso aqui vai isso aqui vou deixar que eu tenho três então também é muito importante deixa eu ver aqui agora deixa eu ver pronto ficou bonito agora mas não tem para levar né eu acho que eu vou se quebrar mais um baú rumo ver se vim biguona sai vazado aí ó aqui pronto resolvido ou esse pé de cabo tá mais novo e aí pé de cabo arma responde no comentário aí se fosse vocês qual você levaria hein vou levar esse pé de cabo eu tô nojento e é isso aí galera galera foi o vídeo certo então tudo aqui que preciso certo galera é isso aí esse foi o vídeo espero que tenham gostado fica todos com Deus aí quem é novo aqui no canal meu amigo meu bebe que seja bem vindo não se esqueça de dar like que vem no canal e é foi e aí